Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com o Magalhães, pra falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Amigos, Campeonato Brasileiro 2020 vai começar neste final de semana, aí, 8 e 9, tá começando o Campeonato Brasileiro, Série B e Série A. Todos os problemas, com todas as precauções, todas as situações que a gente sabe que vai rolar nesse Campeonato Brasileiro, sem torcida, com vários protocolos, com situações bem diferentes, porque os times estão voltando depois de 4 meses quase parado, não é aquelas férias de 1 mês e 10 dias que depois volta, então tem muitos times, os jogos que eu vi nesses regionais depois, que voltou depois da pandemia, alguns jogos muito ruins, ainda muitos jogadores fora de forma, ou seja, o início desse Campeonato Brasileiro, o primeiro terço desse Campeonato Brasileiro, acredito que vai ser de uma maneira, e da 13ª rodada pra lá, o Campeonato já pode tomar um outro tom, porque os jogadores já estarão numa condição real de competição. Teve até um treinador que falou, se não estiver enganado, que foi o Renato Gaúcho, só que ele falou umas 10 rodadas. E o canal Rezinha com o Magalhães vem fazendo aqui, de início, aquela perspectiva, né? Aquele trabalhinho de futurologia, o que você acha, todo mundo acha alguma coisa quando vai iniciar um campeonato. E eu tô fazendo por setores, né? O primeiro vídeo falou sobre os times do Nordeste, que são 4, Segundo vídeo eu falei sobre os times do Sul, que são mais 4. O terceiro vídeo falou dos clubes paulistas, que não tinha como eu fazer do Sudeste de uma vez só, são 10 clubes, então não tem como. Vai ficar um vídeo com mais de uma hora. Então fiz dois paulistas, fiz cinco lá de São Paulo. E agora eu vou fazer os 4 clubes do Rio de Janeiro, que é origem aqui do canal Rezinha com o Magalhães, Rio de Janeiro, Carioca, região dos lados. Então eu peço pra você, meu amigo torcedor carioca, torcedor brasileiro que tá querendo escutar aí a minha opinião, tem muito colega que gosta de escutar a minha opinião. Um desconcorda, outro não, mas isso faz parte. É opinião. É minha opinião. Opinião é opinião. Então eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Rezinha com o Magalhães, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. E mais, entre no nosso WhatsApp, que é o 022-99-2254-512. Tá na descrição aqui embaixo. Você diz o seu nome e o número. De dizer o seu nome e o time que você torce melhor. Que eu vou colocar você no grupo do seu time. É separado por torcidas. Não fica tudo junto, é separado por torcidas. Então você vai ter torcedor do seu time. E mais, dentro dos grupos a gente tá fazendo sorteios. Toda vez que chegar a 100 pessoas dentro do grupo do WhatsApp de um determinado time, a gente vai fazer um sorteio. Como já foi feito do Bahia, foi feito um geral do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense já tá quase chegando a 100. Então você diz o seu nome. Nosso WhatsApp é o 022-99-2254-512. Tá na descrição. E se você quiser ter mais chances de ganhar os brindes aqui, que a gente tá começando a sortear aqui no canal, aqui embaixo tem a teclinha azul escrito seja membro. Você se tornando membro, ou da série C, da série B, da série A, que tá dividido desta maneira, você vai ter mais chances nos nossos sorteios. Beleza? Só ir lá, ver como é que faz. Você se tornando membro, você vai ajudar o canal aqui a crescer. Já passamos de 10 mil, estamos chegando quase a 11 mil, muito rapidamente. Tô até achando esquisito, né? Porque a gente fala, né? O difícil é você chegar ao 100. Aí quando você chega ao 100, pô, é um culto pra chegar a mil. Mas depois que passa de mil, pra chegar ao 2 mil, é um pouquinho mais rápido. E assim sucessivamente. Aí você chega a 10 mil, pra chegar a 11 é mais rápido. Porque o YouTube acaba te divulgando mais, espalhando mais o trabalho. Então acaba gerando mais pessoas pro canal. Isso é um trabalho de marketing aí que o YouTube faz. Então vamos lá, galera. Cara, se tem uma análise complicada pra fazer, essa é a do Rio de Janeiro. A do Nordeste, eu tô acompanhando, né? Acompanhei a Copa do Nordeste, tô acompanhando os regionais do Nordeste. Não foi complicado você vislumbrar alguma coisa pelos tipos de jogo, pelo que aconteceu. Do Sul também não. Do São Paulo. Em São Paulo também dá pra você ter uma perspectiva dos times que podem vir melhor, pior. Agora do Rio de Janeiro, meu irmão. Cara, quem falar que tem um prognóstico do que vai acontecer com os times do Rio no Campeonato Brasileiro, parceiro, esse figura é um gênio, porque você não tem a menor ideia. Como se tem a menor ideia do que vai acontecer com os times do Rio. E por que eu tô falando isso? Vamos lá. Vamos começar do Vasco da Gama, que no Campeonato Carioca não conseguiu chegar a lugar nenhum. Foi o pior dos quatro, foi o Vasco da Gama. Se você for fazer uma análise assim, rápida, 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 sem pensar, você vai falar, bom, o Vasco com todos os problemas financeiros que tem, com tudo que tá acontecendo, vai brigar pelo rebaixamento. É isso que tu vai falar. E é isso que o Brasil inteiro tá falando, que aqui no Rio pelo menos dois times brigam pra não cair, e um cai esse ano. É o que eu escuto, por causa do WhatsApp, é o comentário geral, que esse ano um do Rio cai. Então é muito complicado você falar. Então vamos lá, o Vasco da Gama. Bom, o Vasco da Gama tá iniciando um trabalho com o Ramon. Tem lá o Ramon, tá lá o nosso delegado, junto com ele, tá tendo uns problemas lá, teve lá um problema lá com o colombiano, que não quer mais voltar, pá, Vasco trazendo jogadores, perdeu alguns, um até o Mahone, fez um golaço lá no Atlético Mineiro, tá agregando alguns jogadores, alguns jovens com mais experiência, mas você não tem... como é que vai ser o Vasco? Cara, você não tem... fica muito difícil você falar, ah, o Vasco vai bem, o Vasco vai mal. O que a gente, o que eu imagino do Vasco, o que eu imagino do Vasco, vendo os jogos que o Vasco fez, é que o Vasco vai ter uma dificuldade muito grande nesse início do Campeonato Brasileiro, muito grande. Eu tô dividindo a minha análise em quatro quadrantes. Um quadrante com cinco posições. Cada quadrante com cinco posições, porque aí dá 20. Primeiro quadrante, do primeiro ao quinto lugar. Não é esse que eu acredito que o Vasco... Eu tô fazendo uma análise até mais ou menos a décima terceira rodada, que vai dar mais ou menos um terço do Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas. Eu não vejo o Vasco nem, nem, depois disso, lá pra metade do Campeonato Brasileiro, eu não vejo o Vasco brigando pelas primeiras posições. Não consigo ver. Vai ser uma grande surpresa, e uma boa surpresa, se tiver dois, três cariocas brigando pelo título. Vai ser, porra, excelente por rir, é óbvio. E eu sou do Rio. Mas não vejo o Vasco brigando. Então, o segundo quadrante é do sexto ao décimo. Cara, nesse momento, eu também não consigo enxergar o Vasco brigando do sexto ao décimo. Eu consigo ver o Vasco brigando nesse início, no terceiro e no quarto quadrante, que é, do décimo primeiro ao décimo quinto, e o último quadrante é décimo sexto, décimo sétimo, décimo oitavo, décimo nono e vigésimo colocado. Então, eu vejo o Vasco nesse início de campeonato, por ser um início de trabalho, todas as situações que tem no Vasco ali, que também tem no Botafogo, e no Botafogo tem uma situação bem constrangedora. a gente está falando também de problemas financeiros, tá? Por quê? O campeonato é longo, meu amigo torcedor do Vasco. O campeonato é muito longo. O campeonato agora tem cinco substituições. Não tem torcida. A torcida do Vasco empurra o Vasco dentro do seu estádio. Muitas das vezes que o Vasco ganhou dentro do seu estádio, cara, boa parte daquela conquista é da torcida. Então, a torcida do Vasco faz diferença no jogo. Não tem torcida. Vai ser um jogo mais frio. Pode ser que os jogadores se sintam até mais tranquilos, de ter uma pressão menor da torcida. Mas, da mesma maneira, o Vasco, quando jogar fora de casa, também não vai ter a torcida do adversário. Mas o Vasco é um time que precisa muito da sua torcida, como todo time gigante precisa da sua torcida. Mas precisa de elenco e ter um elenco bem equilibrado. A gente não sabe se o elenco do Vasco está equilibrado. A gente só vai saber durante o campeonato. Então, falar do Rio de Janeiro está muito complicado. Mas eu não vejo o Vasco da gama desse início eu vejo lá o Vasco na segunda parte da tabela. E eu estou vendo todos os jogos. Tem dois times que eu vejo que terão, nesse início também, muito complicado. Esporte e Atlético Goianiense. Esses dois que subiram da Série B para a Série A. Os outros dois que subiram, que é o Red Bull Bragantino e o Coritiba. Se os Vascais não viram o jogo, são times que vão complicar bastante. O Coritiba está bem ajustadinho e o Red Bull também. O Red Bull está até mais ajustado que o Coritiba. Então, se de quatro times que subiram, dois já estão numa condição relativamente para brigar ali também pelo meio da tabela, então quem está no meio da tabela vai estar brigando diretamente Sul-Americano e rebaixamento. Aí você pega pelo menos uns dois, três times do Nordeste. Já dá cinco. Com o Vasco, seis. Mais os dois que eu falei, oito. Aí você coloca aí, mais o Goiás nesse meio, nove. E coloca, acredito eu, ali para o meio da tabela, você coloca também o Santos. Coloca o Santos. Dez times. Então, eu coloco, nesse momento ali, além dos times aqui do Rio, tá? Eu estou falando isso e não coloquei os times aqui do Rio. Já não fiz as outras análises. Então, eu coloco o Vasco para esse início, que a gente não tem muita ideia de plantel. Na verdade, o único time que você tem uma ideia geral de plantel é a do Flamengo e um pouco abaixo a do Fluminense. Porque tanto o Vasco quanto o Botafogo, que eu vou falar agora, a gente não tem muita ideia de como vai ser. como vai ser iniciado. Então, acredito eu que o Vasco não vai ter dificuldade para início. Mas com as contratações que o Vasco está fazendo, pode ser que esse plantel fique mais no estado. Pode não ser um time fortíssimo, mas tenha um plantel equilibrado. Para o Campeonato Brasileiro, que terá muita rodada, um plantel equilibrado é melhor do que ter um time forte e reservas fracas. Porque aí, quando você tiver que mudar, o seu time vai cair muito. Você tendo um plantel equilibrado é melhor para o Campeonato Brasileiro. Então, a minha perspectiva para esse início do Vasco é essa. Da parte do meio da tabela para baixo. Botafogo, exatamente a mesma condição do Vasco. Está com um problema grave financeiro? Porra, bicho. Tem algumas situações no Botafogo que eu estou vendo que é constrangedora. Está contratando o jogador e não está pagando os funcionários? Os funcionários não estão recebendo? Porra. Cara. É complicado, filho. Aí quer falar dos outros. Aí quer falar dos outros. Aí a gente quer ficar falando mal dos outros, criticando os outros. Porra, não consegue olhar para o seu quintal. Botafogo está nessa expectativa da SA e a DSA. Cuidado com esse negócio de SA. Essa SA, em vez de ajudar, ela pode afundar de vez o Botafogo. A gente está falando de Brasil. A gente está falando de Brasil. Então o Botafogo está contratando aí Ronda. Está vindo outro lá de fora. Também a gente não tem ideia do plantel do Botafogo, do time do Botafogo. Tanto o time do Botafogo quanto do Vasco, a gente olhando, são bem limitados. Bem limitados. O Campeonato Brasileiro, que é longo, vai penar também. Vai penar também. Eu coloco o Vasco e o Botafogo na condição muito parecida. Muito parecida. Porém, vou dar um adendo. Ainda vejo o elenco do Vasco um pouco superior que o do Botafogo. O do Botafogo está em uma fase total de montagem. Total de montagem. Então, eu vejo o Botafogo também do terceiro e quarto quadrante. Não vejo o Botafogo em momento nenhum. Eu já vi as contratações do Botafogo. Não vejo o Botafogo brigando pelo título. E também não vejo o Botafogo brigando. Vou me meter o malho. Mas eu não vejo o Botafogo brigando por Libertadores. Não vejo. Vai ser legal se acontecer? Lógico. Vai ser uma ótima surpresa para todo mundo. Mas nessas 13 primeiras rodadas, Botafogo e Vasco vão penar muito. 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 Porque são times que estão sendo montados. Está sendo montado ainda. Não tem uma base ainda firme. Ainda está ali montando. Então, Botafogo e Vasco, neste momento, para mim, são as maiores preocupações aqui do Rio de Janeiro. Mas depois que o campeonato esquentar, lá pela décima rodada, aí já tem 30 pontos disputados, a gente pode ter uma outra visão. Mas nesse momento, pelo que eu vi do campeonato carioca, dos jogos, e o que eu vi de, vamos lá, os times do Nordeste jogando. E aqui, o Nid fala claro. Vasco e Botafogo, neste momento, não são mais fortes que o Bahia. Não é mais forte que o Fortaleza. Não é mais forte que o Ceará. Não está mais forte que o Curitiba. Não está mais forte que o Red Bull. Não está. Está ali na mesma condição do Santos, que está penando para a Dedéu. Mas se você pegar o elenco de Vasco e Botafogo, não é melhor do que o Atlético Paranaense. Não é melhor do que o do Inter. Não é melhor do que o do Grêmio. Não é melhor do que o do São Paulo, Palmeiras, Corinthians. Pode ser melhor do que o do Goiás, do Atlético Goianiense, que eu falei. É melhor do que o do Esporte, mas eu só falei três. Então, está ali, naquele bolo, uma pena, uma pena. Mas tomare que Vasco e Botafogo queimem a minha língua. Estou torcendo para isso. Mas vejam, para esse início de campeonato, se complicando muito, 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 Botafogo e Vasco vão ter que ter muita cautela nesse início de campeonato brasileiro. E um outro detalhe, meu amigo torcedor do Rio. Eu não acredito que esse ano teremos a pontuação que tivemos ano passado. O Flamengo com a pontuação recorde. O segundo lugar, que foi o Santos, com pontuação recorde. Não acredito. Acredito que a pontuação vai ser muito mais curta. Vai ser tudo muito mais perto. Três pontos te rebaixam. Três pontos te colocam na Sul-Americana. Três pontos para quem está na Sul-Americana pode chegar na Libertadores. Então, eu acho que vai ser uma pontuação muito curta. E o empate com essa pontuação muito curta não vai ser bom negócio. Não vai ser bom negócio. Então, o time que jogar fechadinho para não perder, nesse campeonato, acredito que vai se dar muito mal. Vai se dar muito mal. Porque tem campeonato que você empatar, você ganha um ponto. Mas eu acredito que nesse brasileiro, você empatar, você não vai estar ganhando um ponto. Você vai estar perdendo dois. Você vai estar perdendo dois. Porque eu acredito que seja muito mais achatada a pontuação. Muito mais colado todo mundo do que foi ano passado. Então, por isso, eu não acredito que nem Vasco nem Botafogo consiga fazer o início de campeonato para abrir uma pontuação muito grande. Não acredito. Igual o Botafogo teve. O Botafogo não caiu, acho que ano passado, porque com o Barrocas fez uma pontuação muito grande. Aí segurou a onda. Mas esse ano está diferente. É uma paralisação muito grande. O time do Botafogo está se remontando. Então, eu tenho uma preocupação com Vasco e Botafogo. Fluminense. Fluminense, a gente viu em jogos aí do Fluminense na final contra o Flamengo. vimos um pedaço do Adolfo Amistoso contra o Botafogo. O Fluminense está, no momento, numa situação diferente de Botafogo e Vasco. O Fluminense está acima um pouquinho. Então, eu vejo o Fluminense com um sufoco menor que Botafogo e Vasco. Com um sufoco menor que Botafogo e Vasco. Vejo ali o Fluminense mais estruturado dentro de campo, mais estruturado dentro de campo, com um padrão, uma visão, com situações mais certas para esse início de campeonato. Então, eu vejo que o início do brasileiro para o Fluminense pode ter menos solavancos, menos desespero do que a dupla Botafogo e Vasco. Então, eu vejo o Fluminense numa situação não confortável. mas, de você começar o campeonato com uma perspectiva. Uma perspectiva. A minha perspectiva para Botafogo e Vasco nesse início é de cautela e preocupação. A do Fluminense, até é de preocupação, mas não muito. Mas, eu consigo ver, visualizar o Fluminense é assim, terceiro, segundo quadrante. Ficando ali naquela posição de sexto a décimo segundo para esse início de campeonato, eu consigo ver, eu não consigo imaginar o Fluminense ali perto da zona de rebaixamento. Não consigo ver o Fluminense naquele início de perto de rebaixamento. Como eu tenho esse temor de Botafogo e Vasco? Fluminense eu não consigo. Consigo ver o Fluminense um pouco acima dessa situação ali em relação ao início do campeonato brasileiro, porque eu vejo o Fluminense mais armado. O treinador já tem mais o time na mão, já está um time mais montado, mais encaixado ali. A gente viu o Fluminense jogando contra o Flamengo. Foram dois jogões, mas não foram grandes jogos. Mas o Fluminense mostrou qualidade, mostrou força. Teve momentos que jogou bem mais do que o Flamengo. Vamos ser sinceros. Até os tricolores que eu conheço, os amigos meus, falaram, pô, o Flamengo realmente não jogou bem, cara. O Flamengo não fez grandes partidas. Mas o Fluminense também dificultou muito, ou seja, fez jogo equilibrado, bem equilibrado. Então, eu vejo o Fluminense num salto maior do que Botafogo e Vasco. Nesse início, não sinto muito a preocupação com o Fluminense. E o Flamengo tem o melhor elenco dos quatro, deve ter o melhor elenco aqui do país, mas está sem o seu treinador, que foi campeão de tudo, de quase tudo, se não foi campeão da Copa do Brasil e do Mundial, mas ganhou quase todos os outros campeonatos que o Jorge Jesus foi embora. Que tinha uma forma de jogar, tudo bem que depois da pandemia o Flamengo não voltou jogando bem, mas ninguém voltou jogando muito bem mesmo. Mas o Flamengo tem um elenco muito forte, pode perder um ou outro jogador, mas vai continuar com um elenco muito forte, um time muito forte, mas está sem o Jorge Jesus. E inicia o campeonato com um outro treinador, com a filosofia também. ofensivo, voltada para o gol, mas com um jeito um pouco diferente. Então também fica um certo ponto de interrogação, óbvio. Mesmo com todos esses problemas, o Flamengo, acredito eu, vai ser uma grande surpresa, se o Flamengo não iniciar esses três primeiros jogos no primeiro quadrante. Tem um jogo complicado logo de início, que é com o Atlético Mineiro, que é outro postulante ao título, que está montando um timaço, está montando um timaço com o São Paulo, o Flamengo. Então, o Flamengo pode ter, pode ter, de repente, alguma dificuldade para esse início, por causa do início do trabalho do Domenech, que é o novo treinador. Porque ele tem um jeito um pouco diferente de posicionar os jogadores. então o Flamengo também é um certo ponto de interrogação, mas é lógico, da maneira que for, o elenco do Flamengo por si só, já dá credencial para você colocar ali para cima, que a gente sabe quem é o time, todo mundo fala, até os adversários falam quem é o time titulado do Flamengo. Todo mundo sabe, tá? A língua do mundo. Então, o Flamengo vai iniciar forte, candidato ao título, mas é um ponto de interrogação, porque pode dar muito certo o Domenech, pode dar muito certo, o que já foi feito no Flamengo, com o que ele está trazendo, pode fazer esse time ficar mais forte, e eu gosto também da maneira como ele pensa o futebol, mas também pode dar uma desengrenada no time do Flamengo. Então, alguns jogos que seriam mais fáceis podem se tornar muito mais difíceis, e o Flamengo perder pontos nessa volta de encaixe. Mas, não tem como, vai ser uma burrice grande, de eu não falar que o Flamengo do Rio de Janeiro é o único candidato ao título brasileiro. Vai conseguir? é outros 500. Vai depender muito do que aconteça. Se está com o Jorge Jesus, eu ia falar, não, o Flamengo começa forte e vai brigar pelo título. Eu acredito que o Flamengo começa forte, vai brigar pelo título, mas não do jeito que eu falaria se fosse com o Jorge Jesus. É uma expectativa também o Flamengo. O Flamengo está em uma expectativa igual Botafogo e Vasco, só que em condições e realidades diferentes, óbvio. Mas também é um, vai ser uma, alguma surpresa, uma caixinha de surpresa quando a gente vê o Flamengo jogar. Já inicia contra o Atlético Mineiro. Esse primeiro jogo, sim, independente do Atlético ganhar, do Atlético perder ou de empatar, pra mim, esse primeiro jogo não vai dizer muita coisa. Pra mim, essas três primeiras rodadas, quatro primeiras rodadas, na minha concepção, não vai dizer muita coisa pra ninguém. Nem pra quem vai cair, nem pra quem vai ser campeão. Pra mim, essas três primeiras rodadas, ou as cinco primeiras rodadas, não vai ser nada, porque o campeonato ainda vai estar pegando, os jogadores vão estar pegando ainda o ritmo de jogo e tem times que nem jogaram ainda. Tipo, o Atlético goianiense nem jogou, não fez uma partida após a pandemia. Então, é, essas cinco primeiras rodadas, vale ponto, vale em 15 pontos, quem fizer cinco vitórias, já, pô, se dá bem, mas pra mim, essas cinco primeiras rodadas, é, 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 ainda não vai dizer muita coisa pra mim. Pode ter muito balão japonês, aquele que vai começar muito bem, daqui a pouco, blá 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 bl Ponto de interrogação. As outras análises que eu fiz, foi mais fácil. A do Rio estava bem complicada. A gente não sabe realmente, não tem a menor ideia do que vai acontecer. A gente reza que o Rio de Janeiro não passe vergonha desse Brasileirão 2020. Que está me preocupando. Está boa, está me preocupando. Tomare que seja apenas uma preocupação boba minha. E os cariocas deslanchem. E fiquem os quatro na parte de cima da tabela. É o que eu espero. O que não aconteceu no passado. Um abraço, até mais. Valeu, fui.